Ai, o Tico é uma mini, né? Tipo, quando você já vai pela segunda, terceira, enfim, outras vezes pra Disney, você não compra uma mini, né? Mas a Bruna Tavares deu uma mini pra cada uma de nós, porque fomos em várias meninas. E essa mini é toda personalizada, tipo 2015, então pra simbolizar a nossa viagem. Poupa, obrigada, Bru! Oiê! Bom, eu tava morrendo de saudades de gravar vídeo aqui pra vocês, pro meu canal. E agora vocês vão ser bombardeados de vídeos. Aguardem! O meu vídeo de hoje, acho que eu já tô até aqui meio caracterizada. Pra quem me acompanha nas outras redes sociais, vocês ficaram ligados que setembro foi um mês bem badalado, assim, eu viajei um pouquinho. Fui primeiro pra Nova York, no New York Fashion Week. Pra quem ainda não conferiu os vídeos de Nova York, corre aqui no canal. E em Orlando, né? Logo depois eu fui pra Orlando, ao convite do Visite Orlando e do pessoal do Caras Blogs. Então, cheio de meninas também. Vocês vão ver aqui as minhas comprinhas, né? Porque, lógico, o dólar tá bombando, né? Então, eu confesso que em Nova York eu praticamente não comprei nada, porque foi super corrido. Orlando também foi super corrido, mas a gente dá um tempinho, né? Pra correr pelo menos numa farmácia, comprar umas coisinhas de maquiagem. Ou nem que seja na Forever, né? Comprar umas roupinhas. A gente sempre dá um jeito. Compra mulher, Estados Unidos, não tem dólar que faça a gente não comprar nada. Eu não sei nem por onde começar, pra ser sincera aqui. Então, eu vou começar falando das minhas orelhinhas, que eu ganhei do pessoal da Disney. A gente teve um meeting super exclusivo com o Mickey, né? Eu quase não morri. E aí a gente ganhou as orelhinhas. Então, vamos primeiro nas roupas, tá? Eu não sei o que acontece comigo, que eu tenho fases na minha vida. Eu tô numa fase bem minimalista, assim, bem, tipo, básica. Todas as minhas roupas foram, tipo, todas no mesmo tom, na mesma vibe, assim, de roupa. Eu adoro comprar roupa básica lá fora, porque eu acho que vale a pena e os preços são ótimos. Então, eu não gosto de comprar roupa muito marcante. A gente usa uma, duas vezes a roupa e já não quer mais usar, né? Pra não parecer que tá repetindo muito. Então, eu gosto de peças bem chaves, assim. As roupas não vai dar pra mostrar direito pra vocês, mas depois vocês vão conferir lá no Instagram eu usando. Essa aqui é uma blusa da Forever, não sei se dá pra ver, mas ela é tipo um cropped e ela é toda aberta. Então, ela é longa e aqui ela tem uma fenda bem grande na frente. Eu acho lindo pra usar, assim, com shortinhos jeans e tal. 22 dólares. Essa aqui é uma branca, também, com a mesma proposta. Ela é aberta na lateral, também pra colocar com shortinhos por baixo e tal. Elas são tudo na mesma faixa, ó. Essa aqui foi 19 dólares, então são todas nessa faixa. Essa aqui, que é uma camisa que dá tanto pra você usar com ela aberta como colete ou com ela fechada. Ela é bem cumpridona, assim. Eu gosto, eu tô numa vibe de usar ela fechadinha aqui em cima e cumpridona mesmo, fechada, como vestidinho. Esse macaquinho aqui, eu não sei porque eu comprei ele. Mas é um macaquinho super básico também, assim, pro dia a dia. Essas blusinhas da Forever de 1,90, não tem como, né? Dá pra usar pra ir pra academia, de pijama, por baixo de blusa, por baixo de jaqueta, também. Essa preta também, elas estão todas amassadas. Porque, ao contrário da minha mãe, que é ótima pra arrumar mala, eu sou péssima pra arrumar mala. Então eu deixo tudo meio, né, vai encaixando. Essa aqui é uma preta também, parecida com a verde. Uns shortinhos de ginástica, porque eu tenho que fingir que eu malho. Uns shortinhos pretos bem básicos, assim, pra corrida, pra malhar, enfim. Agora vamos entrar nos pijamas. Eu não sei o que me deu, que eu e a Nina, a gente fez a louca no Walmart. E a gente começou a comprar vários pijamas. Comprei esse aqui, da Minnie, que eu que montei o conjuntinho com esses shorts. Que, por favor, olha esses shorts. Maravilhoso. Essa camisola, que quando eu cheguei em casa, a minha família inteira queria que eu tivesse trazido. A minha mãe ficou muito brava quando trouxe a camisola pra ela. Super básico, assim, né, pra passar o domingão de pijama. É claro que eu não escapei. E eu comprei esse pijama lindo, da Victoria's Secret. Eu tava louca pra comprar ele. Ele ainda vem até com um negocinho pra tampar os olhos, assim. Ele é ótimo pra viagem, pra usar em hotel. Foi um pouco mais caro. Ele foi 50 dólares. Mas, esse é um pijama que, tipo, todo mundo precisa ter um pijama desse. Tipo, aquela coisa bem festa com as amigas, festa do pijama, sabe? Tchan, 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 tchan! A minha melhor compra da viagem, sem dúvidas, foi esse pijama. A minha casa inteira, a minha casa inteira me usou por causa desse pijama. Eu precisava ter esse pijama na minha vida. Recentemente, eu fui numa festa de pijama e eu não tinha pijama nenhum pra usar. Eu fiquei muito revoltada. Aí, agora, eu resolvi comprar vários pijamas, porque não tem problema usar pijama, enfim. Olha esse pijama, gente. Um pijama da Mulher Maravilha! Tipo assim, como alguém não tem um pijama da Mulher Maravilha em casa? Tem até uma coroa aqui, ó. Coroa. Pra você colocar. Tem uma capa aqui atrás. É tipo aqueles macacões, assim. Aqui, ó. Pijamão, bem clima do Rio de Janeiro. Carioca vibes aqui. Mara, minha pijama. Deixa eu ver a capa. Eu tenho até uma capa, gente. Só falta voar. Comprei meias. Uma meia de batata frita e uma meia de dólar não se acham em qualquer lugar. Então, eu precisava também de meias. Eu não sei o que passa na minha cabeça quando eu faço compras lá fora, sabe? Mas é isso. Meias custou R$2,90. A gente brincava lá nos Estados Unidos que quem converte não se diverte. Porque é tipo, essa vibe, né? Porque se você ficar convertendo dólar, você não compra nada. A tática é, você separa o dinheiro que você levou. E aí você vê se compensa. Você vai, né? Mexendo ali com o que você tem. E vê. Ah, compensa? Compensa. Não compensa, não compra, né? Se você entrar muito na noia de vou gastar muito, você não compra nada. Essa bolsa aqui, maravilhosa. Comprei na Forever. Eu amei ela. Ela é tipo, pra qualquer momento da vida também. Pro dia a dia. Eu já tô até usando ela. Tá com as minhas coisas aqui. Ela é pra vida também. Pra usar tanto de noite, pra sair pra uma festa. E durante o dia também. E ela é prata. É bom que combina com tudo. O que mais? Eu não quero entrar na parte das maquiagens. Porque eu vou ficar até amanhã falando dessas maquiagens. Sei nem por onde começar. Bom, meu óculos. Sério. Sério, gente. Por favor. Maravilhoso esse óculos. Foi uma das minhas únicas compras em Nova York. Na Topshop. Foi, eu acho que, R$50. Mas eu amei demais esse óculos. Eu amo comprar óculos lá fora também. Mas eu gosto de comprar esses óculos, tipo, diferentes, sabe? E eu gosto de comprar sem marca esses óculos muito diferentes. Porque você paga um valor bem mais em conta. E dá pra usar. Saiu de moda, você não tem dó de ter gastado mó grana no óculos, né? Outra coisa que eu comprei também em Nova York. Foi essa caneta aqui. Que é um lápis, na verdade. Que é de sobrancelha. Eu vou colocar aqui pra vocês o nome. Que é da Anastasia. Ele é maravilhoso. Muita gente me perguntou. Porque recentemente eu fiz micropigmentação na sobrancelha. Como eu ainda não fiz o retoque, é muito bom você dar uma arrumadinha assim. Então esse lápis é maravilhoso. De um lado, ele é lápis. E do outro lado, um pincelzinho. Não sei se dá pra ver, se vai focar, enfim. A minha cor é a mais escura. Porque a minha sobrancelha é bem escura. Então a minha cor é o grafite. Mas tem... É grafite? Granite. Deve ser grafite. Sei lá, enfim. Então super indico. E ele custa em média acho que 18 dólares. 18 dólares na Cefa. Vou ser mais direta ao assunto. É o seguinte. Vou resumir. Comprei várias coisas da NYX. Várias. Comprei várias. Tipo, mas várias mesmo. Eu fui na Ulta, que é uma super dica pra quem viaja lá pra Orlando. A Ulta fica ali pertinho do Millennium Mall. A NYX é uma marca muito boa. Uma vez eu comprei sem querer uma base. E foi a que eu mais gostei. E eu não achava mais pra vender. Então aproveitei que fui na Ulta e tem várias coisas da NYX e comprei tudo. Não testei nada. Não sei o que eu comprei, pra ser sincera. Porque a NYX é uma marca super baratinha. Então assim, as coisas sempre são menos de 10 dólares cada item. Então vale a pena. Então eu vou usar tudo. E depois eu conto pra vocês. Sei lá, faço uma resenha no site. Enfim. Mas comprei de tudo. Base, corretivo. Blush eu não comprei. Mas eu comprei lápis branco, lápis pra sobrancelha, lápis de contorno de boca. Tudo. Tudo mesmo. Esse aqui eu comprei na Yes Brasil. Essa marca chama Prestige. Não é uma marca muito conhecida. Mas ela é a mesma vibe do blush que eu amo de paixão. Blush da Revlon. Que eu sempre mostro pra vocês. Porque como eu sou mais morena, eu gosto de usar blush bronzer. Com bastante dourado. Então eu comprei dois. Que ele é bem parecido com o meu da Revlon. Pra testar. Aí a pessoa já compra dois, né? Porque ele é baratinho. Ele custa 12 dólares. Comprei esse esmalte. Esmalte. Um esmalte da Revlon também. Deixa eu ver o que cor é essa. 270 Cherries in the Snow. Bom, sorry meu inglês. Esse esmalte é um rosa pink que eu amei. Não sei porque eu comprei ele também. Sabe quando você tá naquelas lojas cheia de maquiagem, cheia de tudo. E aí você quer tudo, aí você sai tacando tudo no carrinho. É tipo isso. Comprei rímel, Maybelline, Maybelline, Maybelline tudo. Eu amo de paixão todos. Então eu já tenho um estoque aqui em casa, mas eu precisava trazer algum. Aí eu trouxe esse aqui, que é de volume, pra eu testar. Esse aqui eu nunca usei. Eu gosto muito de um que chama Rocket. Que é azulzinho. Esse aqui é um shampoo a seco. Da Batiste. Ah, esse lencinho eu já falei uma vez. Eu não achava ele pra vender. Na verdade foi na outra, na última eu não achei. E aí dessa vez eu achei. Ele é um lencinho pra tirar maquiagem, da Clean Clear. Só que ele é tipo noturno. Então ele dá uma hidratada na pele. Ele é maravilhoso. Na época que eu comprei ele, eu comprei sem querer. Aí eu usei e nem vi diferença. Mas quando você usa outro, é que você percebe a diferença. Então ele é maravilhoso. Super indica. Meu perfume. O Fantasy, da Britney. Ah, esse aqui eu confesso pra vocês que eu não achei. No mínimo deve estar no pulso da minha mãe. Eu comprei dois berlocks da Pandora. Que é uma caixinha personalizada da Disney. E lá no Magic Kingdom tem uma loja que é só de Pandora. E lá tem vários berlocks exclusivos que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Não é essa cabeça do Mickey aqui, ó. Toda de prata. É, pra mim eu não sei ainda. Ou da Minnie, não sei. Pra minha mãe eu vou levar a do Mickey. E o chapéuzinho do Mickey. Deixa eu ver. Esse aqui. Ah, o Mickey feiticeiro. Então eu trouxe um Mickey e uma Minnie pra minha mãe de presente de aniversário. E já tá no pulso dela. Então qualquer hora eu posto pra vocês lá no Instagram ou no site. Vou terminar com a minha caneca do Visite Orlando. Eu ganhei essa caneca. Ganhei mais um kit com um monte de coisa. Mas várias coisas eu já usei lá nos Estados Unidos. Ganhei um bloquinho. Um livrinho, na verdade. Porque eu gosto de manter as minhas coisas sempre anotadas à mão. Embora a gente tenha tecnologia, celular, computador, não sei o quê. Eu gosto de sempre fazer minhas anotações assim, minha agenda na mão mesmo. Eu acho que é isso. Tem mais algumas coisas espalhadas pela casa. Tem uma mochila da Topshop linda que eu comprei. Como vocês sabem, eu tô de mudança. Então a minha casa tá de pernas pro ar. Eu consegui recolher algumas coisas. E também fiquei com medo do vídeo ficar muito grande. Que eu já tô falando aqui horas, horas, horas. Meu primeiro vídeo de comprinhas aqui no canal. Eu espero que tenha vários outros vídeos. Porque eu sei que é uma coisa que vocês adoram ver. Mas vão ter vários vídeos assim nessa vibe. Eu tô com mania de falar vibe, né? Acho que eu falei umas 20 vezes aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí se vocês gostaram ou não. Pra eu saber que tipo de vídeo vocês gostam de ver aqui no canal. E é isso. Bota aí nos comentários o que você gostou. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa. Se tem algum produto que você me indique também pra comprar numa próxima viagem. Ou aqui mesmo no Brasil. Enfim. Beijo. Tchau, tchau.